Dona Berenice toma mais de 15 remédios diferentes por dia. É quase uma mini farmácia em casa. Tem remédio para pressão alta, para o estômago, para dores nas pernas, na coluna e por aí vai. No fim do mês os gastos não ficam por menos de mil reais só com a farmácia. Não tem condição assim, por exemplo, nem de viajar, passear assim como muita gente idosa faz. Eu não faço porque não tem dinheiro, não sobra. E ela paga tudo no cartão de crédito. É o jeito, é a maneira que tem. Não pode esquecer de pagar a fatura em dia, né? Não pode, porque senão ainda vem o juro, né? Uma pesquisa da SPC Brasil aponta que o uso de cartão de crédito não se limita mais a produtos de alto valor. E cada vez mais, itens de primeira necessidade fazem parte da lista de compras com cartão, como é o caso da dona Berenice. A pesquisa mostra que no mês de junho o valor médio da fatura paga no cartão de crédito pelo brasileiro contrapassou os mil reais. E entre os principais itens comprados com cartão, em primeiro lugar vem os alimentos e em segundo lugar os remédios. O economista explica que o cartão traz vantagens e é uma boa opção para não entrar no vermelho ou extrapolar o cheque especial. É uma tendência brasileira hoje, ele vai no supermercado, ele vai numa drogaria, ele vai no proposto de gasolina, ele utiliza o cartão de crédito, porque ele joga o custo lá para frente, joga o custo lá para frente para evitar usar o cheque especial, ficar no vermelho, ou seja, que o seu orçamento se enquadre naquela despesa. Mas cuidado, o melhor é evitar parcelamentos longos e pagar o valor total da fatura em dia. Ou o que era para ser uma solução, vira um problema ainda maior. A pessoa quando for usar o cartão tem que lembrar o seguinte, quanto tempo vai gastar o consumo daquele produto? Se for um consumo muito rápido, ele usa um tempo menor e evite ficar acumulando muitos valores com esse tipo de produto, porque isso pode se tornar um problema lá na frente. O que é uma solução no início, pode se tornar um problema médio e longo prazo.